Oia! TJ, TJ! Curizada louca! Conoc. Quampa oi. Fo하기 xicra xxm... Folks. Sãnyister mais acrílicas mais acrílicas mas cerc нравится. Fis 좋아ache. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segurizado, até o próximo vídeo, aquele abraço.